Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Barinhando aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar o novo token em chapéu vermelho e tá trocando por alguns itens, por algumas skins e nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por aí de todas as novidades, digas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E, bom galera, se a gente tem aqui então a nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire. Então essa aqui é a troca da LBFF6 e você tem que estar juntando aqui o token chapéu vermelho pra estar trocando aqui por alguns itens, por algumas skins. Então tem vários itens aqui que você pode estar coletando utilizando esse token. Então tem aqui essa skin aqui, o pacote aqui, conjunto Top Mundial 2021, que é a skin do Mundial desse ano, né? Então é uma skin aqui bem legal, bem da hora que você pode estar coletando aqui nessa troca de token. Tá aqui a skin. Também tem essa Vector aqui do Mundial, né? Desse ano, 2021. Então você pode estar coletando. Também tem essa MagSet aqui também, skin do Mundial, que você pode coletar. Tem esse cabelo aqui, né? FFCS, o discípulo das lâminas. Você pode estar coletando aqui um cabelo até bem legalzinho pra você coletar nessa troca de token. Também tem esse outro item aqui, né? Que é um item lateral aqui, né? Vai na... tipo um fone de ouvido. Então você pode estar coletando aqui também. Tem essa skin aqui, né? FFCS, o discípulo das lâminas. Tem a skin completa aqui pra você estar coletando. Então essa aqui é a parte de cima, né? Também tem aqui a calça. E o sapato aqui, né? Então você pode estar coletando a skin completa. Também tem essa outra skin aqui, jaqueta de GW 2018, né? Masculina. Então você pode coletar essa jaqueta aqui também nessa troca de token. Tem essa camisa aqui. Também outro item que você pode estar coletando. Tem essa calça. Também tem esse calção. E tem esse sapato aqui, né? Que são itens da GW 2018. Tem aqui essa jaqueta que é feminina. Você pode estar coletando. Tem esse outro item aqui. Essa camiseta feminina também que você pode coletar. Tem essa calça. Também tem o short. Tem aqui a botinha também que você pode estar coletando. Tem essa prancha aqui também que você pode coletar, né? Prancha da Aprendiz FFCS. Então skins aqui FFCS que você pode estar coletando. Tem esse outro item aqui nessa mochila pra você coletar. Tem bastante itens aqui, né? E tem esse spoiler aqui, né? Essa caixa de loot que você pode estar coletando aqui também do FFCS. Então esses são os itens. Essas são as skins que você pode estar coletando aqui nessa nova troca de token. Então agora eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer pra estar coletando o token chapéu vermelho aqui no Free Fire. E bom, é o seguinte então. Já estou aqui na loja do Free Fire pra estar mostrando pra vocês como pegar o token chapéu vermelho. Então infelizmente o único método que tem pra você estar coletando esse novo token aqui no Free Fire. É comprando essa caixa aqui que custa 30 diamantes cada caixa. Então infelizmente o único método que tem é gastando diamantes. Mas você pode estar esperando aí alguns dias que provavelmente nos próximos eventos aí. Eventos de recarga, entre outros eventos que vão estar chegando. Essa caixa aqui vai estar chegando com desconto. Então aconselho vocês a estar esperando aí um pouco pra estar comprando essa caixa. Se você tiver interesse em pegar as skins. Então ao comprar essa caixa aqui, ao abrir a caixa, você pode pegar todos aqueles itens de maneira direta. Então como vocês podem ver aqui na lateral, tem todos os itens dentro dessa caixa. Você abre a caixa, você tem a chance de ganhar o item de maneira direta. Ou se você não tiver sorte de pegar o item, você consegue aqui 10 tokens, 5 tokens, 2 tokens ou 1 token de chapéu vermelho. Então é assim que você vai fazer pra conseguir os tokens. Vou comprar uma caixa aqui junto com você, só pra mostrar como funciona. 30 diamantes. Vamos abrir a caixa. Conseguimos aqui o espólio FFCS. Vamos dar um ok. Vou comprar outra caixa aqui pra ver se vem o token. Vamos abrir. Conseguimos aqui então token chapéu vermelho. Então basicamente é assim que você vai fazer pra estar conseguindo coletar o novo token chapéu vermelho. E estar utilizando na nova troca de token aqui do Free Fire. Já deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessa troca de token. Se vocês gostariam de estar coletando alguma skin dessa troca de token. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários que é muito importante. Chegou a hora. Solta o som. E bom galera, o vídeo foi esse então. Um vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês como pegar o novo token chapéu vermelho. E estar trocando aqui por muitas skins, muitos itens. Então espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou. Chegou a hora. Solta o som.